E aí galera de Karatinga, para aqueles que são como eu, apaixonados por arma de pressão, vou tentar postar um vídeo aqui, de um tiro com um certo grau de dificuldade, que eu vi no canal The History Channel, onde o atirador atira através de um tubo e ele tem que acertar o que está atrás desse tubo. O projétil tem que passar por dentro do tubo e acertar o que está atrás. No meu caso aqui vocês vão ver, eu vou mostrar, o tubo é um tubo de academia, de ginástica e atrás tem uma moeda de 50 centavos. O tiro vai ser feito a 15 metros e eu vou apresentar para vocês a arma com a qual vai ser feita. E aí galera, como eu disse, a arma com a qual vai ser feito o tiro vai ser essa aqui, ó, tá? É uma Gamo Hunter 440, calibre 4,5, tá? Tem uma luneta que eu coloquei aqui e eu confesso que é a minha paixão. Eu tenho mais duas outras, eu tenho a Nitro X 1000, uma Hatsun Torpedo Magno 154,5, são excelentes. Mas essa arma aqui, ela além de macia, ela é extremamente precisa. Então o tiro vai ser feito com esta arma aqui, tá? A Hunter 440. Para vocês terem uma ideia da distância que vai ser feito o tiro, tá? A arma, vocês vão ver aqui, eu estou dando um zoom nela, deixei ela em cima da escada aqui, ó. Tá? Ela está aí, ó, aqui bem no final do meu terraço, tá? Não sei se o zoom chegou muito, muito próximo, tá? E ele vai ser feito a esta distância aqui, ó, de lá, tá bom? Estou tirando o zoom aqui. Meu terraço é bem grande, tá? Aí a gente vai chegar aqui, ó, e o lugar vai ser este aqui, ó. O tubo é este aqui, ó. O ideal do tiro, se eu conseguir acertar, é ele passar aqui, ó, por este tubo, tá? Está aqui a entrada dele. E acertar a moeda que está ali atrás, ali, ó. Eu não sei se na hora que a lata mexer, tudo vai cair, mas eu espero que não. Mas tentando pegar apenas o tiro na moeda primeiro, eu coloquei aqui, ó, uma câmera para filmar aqui em 60fps, para ver se a gente consegue dar um slow motion depois, se por acaso cair, por causa do impacto, o restante aqui, ó. Mas para mostrar que primeiro tira a dissertora na moeda, e a moeda desequilibrou aquela lata, e então que as coisas caíram. Então eu vou para lá, tá bom? Aquela distância lá, ó. Vou voltar com a câmera para lá, tá? Onde eu vou fazer o tiro, eu vou deixar uma câmera em mim, e a outra filmando aqui a moeda com o tubo, ok? Vou entrar lá e me preparar para fazer o tiro, tá? A outra câmera já está na moeda, lá atrás. Ok, vocês vão ver que foi cerdeiro, tá? Não caiu nem o cano que eu coloquei lá, tá bom? Eu vou puxar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tiro cerdeiro, tá bom? Vocês vão ver o slow motion também, tá? O material está todo aqui, ó, no mesmo lugar, ó. Tiro cerdeiro, tá bom? Vamos ver o slow motion, então. Tiro cerdeiro, tá bom? 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 Tiro cerdeiro, tá bom?